Tá começando mais um Boletim Leão Groove, a nossa seleção semanal de notícias sobre os Estados Unidos. A economia americana tá recuperando fôlego mesmo. Dados divulgados pelo Escritório Oficial de Estatísticas do Departamento de Comércio mostram que o PIB dos Estados Unidos cresceu 6,4% nos três primeiros meses do ano, se comparado com o PIB do mesmo período do ano passado. Esse crescimento é também um reflexo dos esforços que o governo Biden tem feito pra combater a pandemia. Com o avanço da vacinação, muitos estabelecimentos que estavam fechados foram reabertos. A taxa de desemprego reduziu e as pessoas estão gastando mais também. Os Estados Unidos estão começando a flexibilizar as restrições de combate à pandemia. Os novos casos de Covid-19 caíram 16% em relação à semana passada. Foi a maior queda semanal em três meses. Pessoas que já foram imunizadas podem circular em ambientes abertos sem máscara. Eles também já liberaram recentemente a entrada de estudantes e jornalistas brasileiros com vistos específicos, mas só para aqueles que tomaram as duas vacinas da Pfizer ou Moderna ou a dose única da Janssen. Quem se vacinou com a Coronavac segue barrado no país. As autoridades de saúde americanas pretendem proibir a venda de cigarros mentolados no país. A Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, considera os cigarros mentolados uma porta de entrada para o vício em cigarros. A medida irá afetar mais de um terço da venda de cigarros no país. Para a FDA, a proibição poderá salvar centenas de milhares de milhões. Um vídeo que viralizou nas redes sociais essa semana mostra um homem andando em um skate voador pelas ruas de Los Angeles, na Califórnia. O Hoverboard, como é chamado esse tipo de equipamento, foi desenvolvido por um engenheiro. Segundo ele, o equipamento tem capacidade para levar uma carga de até 340 quilos. Alguns internautas fizeram comparações com o skate voador do filme De Volta para o Futuro 2. Você teria coragem de andar no skate desses? Eu com certeza tenho. Um ex-funcionário do Pentágono presenciou de perto os estudos mais recentes que o governo americano fez sobre óbvias. Objetos voadores não identificados. Segundo ele, as autoridades devem revelar, em breve, no máximo em junho, as novidades relacionadas às pesquisas. Mas ele já deu um spoiler. Ele disse que, durante os nove anos em que trabalhou como chefe do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas, viu algumas coisas bem surpreendentes. Como aeronaves que voam a 17 mil quilômetros por hora e viram instantaneamente, algo que nem os jatos mais avançados do exército americano conseguem fazer. Ele viu também aeronaves que sobrevoam a 24 quilômetros de altura e tem capacidade de submergir no mar sem parar de funcionar. Ele não afirma a existência de alienígenas. Mas, gente, pensem comigo. Essa tecnologia é muito mais avançada que a nossa. Eu não duvido nada que sejam ETs sobrevoando o nosso planeta. E vocês, o que acham disso? Me contem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Fiquem de olho nas nossas outras redes sociais pra ver mais notícias, dicas e informações. Na semana que vem eu volto com o Boletim Leão Blue. Até lá! Fiquem de olho nas nossas redes sociais pra ver mais notícias.